Então eu convido você, não se deixe levar por essa campanha dos milhões, do compra-pastido, do compra-apolho, do compra-voto, do coloca todo mundo aqui perto de mim, porque eu ofereço isso e aquilo. Daniel Vieira não tá fatiando a Prefeitura, aí tem candidato que já tem cinco, seis, sete, oito partidos com ele, mas ali todo mundo já sabe o que vai ser. Um vai ser o secretário de Educação, o partido tal vai ser dono da Secretaria de Saúde, o partido tal vai ser dono daquilo, a secretaria está fatiada. Na campanha agora nós vamos procurar trazer o maior número possível, exatamente para que você possa conhecer todos os candidatos. E no dia 15 você ir lá e votar com convicção, não por dinheiro, mas por convicção, por nossa cidade e principalmente pelos seus filhos.